Olá a todos, bom dia, pois é, hoje é sábado e eu vou-me aqui dar aqui um passeiozinho com o meu carro hoje, hoje é dia de dar uma voltazinha aí, espero que se encontrem todos, tchau. Música 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 Isto aqui é o nome do parque Música 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 Para quem gosta de peixe doce, de água doce, lá em cima aparece até bastante salmão lá em cima, peixe, peixe lá a nadar Olha um aqui Tem um aqui, tem outro lá em cima e os lá em cima aos peixes Olha eles aqui, nesta zona aqui tem três, três não, quatro, e tanto ali, quatro, cinco, seis, sete Tanto salmão Tem bastante ricas nessa zona O que é por quê? O que é o que é que é que é que é que eu sinto? Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco assim para lá, vamos lá. Vamos lá. Tenho aqui os peixinhos na água Vamos ver aqui essa zona onde é que a gente tem Esta aqui é a zona onde estou São árvores De casas Vamos abaixar agora aqui um pouco Comprei os peixes Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Isto é uma canoa antiga, já deve estar aqui uns aninhos, o que é que representa essa canoa? Vamos ler aqui a placa, para ver o que é que diz. Isto aqui é um símbolo desta zona. Isto é o peixe que aparece aqui nesta zona. Isto é só um pequeno vídeo, é mostrar às pessoas que gostem de comer este peixe, onde é que podem apanhar este peixe. Tchau, bom dia, bom dia.